Então vamos as considerações finais sobre o teste com a Royal Enfield Bullet Bullet 500 Se dá pra falar alguma coisa de estranha que eu notei foi no marcador de gasolina Dependendo do movimento que você faz ou aonde você esteja Ela começa a piscar a luz do combustível Pode dar um sustinho e achar que a gasolina está chegando na reserva Mas não é bem verdade Depois de andar um pouco ela volta ao normal e para de piscar Isso aconteceu duas vezes com essa Bullet, pelo menos com essa aqui Talvez seja aí alguma posição da boia de combustível Que dependendo da inclinação, se está descendo ou subindo Ou mais para um lado ou mais para o outro Ela possa dar uma marcação imprecisa Então o ideal para ela é controlar mesmo pelo rodômetro da moto Uma coisa interessante sobre ela foi que eu consegui encher um tanque Gastar um tanque inteiro em encher E nessa média que eu fiz Foi a média da viagem que a gente fez de volta de Barra Bonita Então a gente pegou pesado com as Royals O Márcio veio comigo Ele veio numa Classic Cromada E eu vim na Bullet No abastecimento que eu fiz Ela deu em torno de 22 km por litro na estrada Mas isso foi numa condição bem limite para ela Porque a gente veio dando tudo o que podia lá A gente, claro, não passava do limite do 120 km Então a gente não fez nenhuma bobagem de alguma descida Onde a gente poderia botar uma velocidade lá próximo do 130, 140 km A gente não fez isso A gente veio no limite de 120 km Que já é uma velocidade bem alta para ela E nessas condições realmente A Royal Winfield Bullet faz isso aí Um pouco mais de 20 km por litro 22 km por litro Foi o que eu consegui Na cidade ela é muito mais econômica Pelo que todo mundo fala Mas eu nunca consegui medir Andando apenas na cidade Ela deve fazer entre 30 e 35 km por litro na cidade Essa configuração de motor aqui Com um cilindrão de 500 Sofre um pouco aí Bebe um pouco quando você está exigindo dele ao máximo Mas na cidade quando ele está rodando muito tranquilo Muito macio Ele chega a fazer 35 Alguns dizem que até um pouco mais Mas é isso Estamos aqui rodando a 100 km por hora Você não sente a vibração dela Até muito tranquila Vou botar um pouquinho mais aqui Ela tem umas zonas de reverberação do motor Onde a vibração é maior realmente Mas é totalmente acostumável Você se acostuma com a vibraçãozinha dela Estou vendo muito bem aqui nos espelhinhos Não é um borrão Consegui ver os carros aqui Andando a 100 km por hora Consegui ver bem Consegui ver a cor dos carros Consegui ver o tamanho muito bem Na Continental GT Eu já achei bem Mais crítico A questão do Do espelhinho Naquele espelho maior O espelho que é Aqui no guidom É muito melhor A vibração é muito menor Então é isso Em questão de segurança Os freios dessa Os freios dessa aqui São a tambora Atrás e o disco na frente São muito bons Não precisei usar Em nenhuma situação crítica Mas nos testes que eu fiz São muito bons Eu praticamente não uso Freio de trás Uso muito pouco Mas em algumas situações Em que a gente Precisa usar freio de trás Ou seja Num declive muito acentuado Que você está em baixa velocidade Tem que usar Mais o de trás Aqui da frente Se está num terreno Meio instável Num lugar onde tem É pedrisco Ou pista suja Mas usei pouco Freio de trás Esfreio a tambor dela O freio da frente dela É muito bom Esfreio a disco É muito bom Então para uma viagem Assim Em 100 km por hora 110 Estou aqui Tranquilamente sentado Descansado Relaxado Posso mudar A posição dos meus pés Botando o pé Na pedaleira Do garupa E é uma viagem Muito legal Muito prazerosa Para a maior parte Das viagens Que se faz Que é uma viagem De fim de semana Que seja um bate-volta Ou que seja um bate-fica No fim de semana Ou num feriado Vai ser uma companheira Muito boa Para quem gosta De viajar Numa boa Se gosta de viajar Apressado Em alta velocidade Não dá Em relação ao freio Eu digo que é bom Deixar ele bem regulado Não deixar ele Exatamente no mesmo nível Da pedaleira Porque durante uma viagem Um pouco mais longa Você pode se distrair Pode relaxar um pouco o pé E acabar pisando no freio O que é bem crítico Pode dar um super aquecimento No freio E causar um problema grande Nos freios A tambora Ele se dilata Então ele pode travar Completamente Em freio Ou a discos As pastilhas Podem começar A ficar muito aquecidas Há relatos aí De freios Que pegam fogo Em função do super aquecimento Que pode ser causado Pelo relaxamento Do piloto Colocando O pé Sobre o pedal Do freio Sem querer Ou então Uma regulagem Do freio também Coisas que podem causar Super aquecimento São perigosas Então Meu conselho é Peça para regular Com o pedal do freio Um pouco abaixo Da pedaleira aqui E quando você Repousar o pé Sobre a pedaleira Também cuide Para não ficar Com o pé muito para frente Diz a melhor técnica Que a gente deve Botar a parte Da frente do pé Sobre a pedaleira Que é o mais adequado Em relação a outras coisas Da Bullet E das outras Rainfields O câmbio É uma coisa Se destacar Como positiva Muito positiva Nas Royal Enfield O câmbio é muito macio Muito bom Você troca as marchas Todas as marchas Com facilidade Primeira para segunda É um câmbio muito bom De vez em quando Pode haver alguma dificuldade Em se colocar no neutro Isso aconteceu Algumas vezes comigo Não foram todas as vezes Mas em algumas ocasiões Fiquei procurando neutro Procurando neutro A gente acaba achando Sempre Mas não foi de primeira Então isso acontece Em relação aos monetes O posicionamento deles É muito bom E ajustável Então Uma das coisas Que você tem que fazer Sempre que você for Na concessionária Retirar a sua moto Comprou a moto Vai retirar É sentar na moto E pedir algumas regulagens Para se adaptar Ao seu biotipo A sua maneira De sentar na moto E tudo mais Eu não tenho certeza Se o guidom Das Royal Enfields Pelo menos Da Classic E da Bullet É possível fazer Essa regulagem Alguém me disse Que ela tem alguns pinos Que prendem Nessa posição aqui E não tem como mudar Não tenho certeza Mas li um comentário Mais ou menos Nesse sentido Em compensação Em relação aos manetes Você pode regular Os manetes Pode botar um pouco mais Para cima Um pouco mais para baixo Isso aí vai sempre Depender da sua preferência Pessoal As pedaleiras Eu não sei Se tem alguma maneira De De ajustar Eu acho bem possível Que tem Depois eu vou filmar Elas com mais calma Se não me engano Não são fixas Eu não sei se é Na Continental GT Bom Como eu não sei Não vou falar Depois eu mostro E outros ajustes Aqui Vai vir um outro guidom Um pouco mais alto Para Adaptável A Classic E a Bullet Para o meu biotipo Eu acho que seria O ideal Um guidom Um pouco mais alto Logo que eu comecei A pilotar A Bullet Agora eu me acostumei Agora para mim Está tudo perfeito Mas logo que eu comecei A pilotar ela Eu senti que Minha posição de pilotagem Está um pouco mais para frente E os braços Um pouco esticados Então se eu tivesse Um guidom Um pouco mais alto Eu acho que ficaria Em uma posição Mais relaxada Mas agora Estou totalmente acostumado A gente acaba Se acostumando Com a moto Mas certamente Numa viagem Eu me cansaria Menos Ou então Menos rápido Se tivessem Que dar um pouquinho Mais alto Isso aí Isso aí Está para chegar Como acessório Para as Royal Wainfields No mais Aqui Sentado Numa boa Tranquilo O banco é bom Não é extremamente Macio Mas ele tem Aquela Maciez Boa Para você Se assentar Bem nele E rodar Tranquilamente Por muitos quilômetros Então isso Eu vou fazer Depois um vídeo Comparativo Com as três motos Mas eu vou fazer Um vídeo narrado Porque aí eu preciso Estruturar melhor O que eu vou falar Quando a gente fala Assim Gravando ao vivo Digamos assim Às vezes a gente é Meio Prolixo Às vezes fala demais E não é tão objetivo Eu vou tentar Fazer um vídeo Comparando as três motos Falando o que Algumas características Que eu consigo Diferenciar entre elas E não é tão importante Eu vou fazer 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 Obrigado.